Música Deixe a glória do céu entrar Invadir esse lugar E que a força do Santo Deus Venha nos libertar Deixe a glória do céu entrar Invadir esse lugar E que a força do Santo Deus Venha nos libertar É isso aí pessoal, mais um Páscoa Cultura com muita alegria Este projeto que tem a intenção de ser um espaço Para os artistas da nossa igreja e da nossa região Nós fizemos aqui a partilha com o Padre Lúcio Sobre esse projeto que foi o CD Consagração de Amor E contamos também com a presença da Lucinha Mais uma vez Estamos recebendo o nosso espaço aqui Para falar do show de lançamento Do CD Consagração Padre Lúcio e Lucinha sejam bem-vindos ao Páscoa Cultura Obrigado Padre Jean Obrigada novamente pelo espaço Lucinha, anteriormente nós fizemos a partilha Sobre toda a produção Todo esse movimento que foi a construção Do CD Consagração Naturalmente precisava de um show de lançamento E esse show aconteceu na Paróquia Santa Terezinha Que é a nossa comunidade Fala da experiência do dia do show do lançamento do CD Ah, foi assim uma experiência muito gostosa Vamos dizer assim A expectativa nossa era de um público grande E foi um público grande graça As comunidades estiveram lá reunidas Os amigos, ministérios da diocese Todos vieram, compareceram Foi muito bonito Hoje, tanto que eu passo assim na rua Eles falam assim Ah, o show foi maravilhoso A cantora da igreja Foi muito bom Padre, a comunidade estava bem cheia no dia do show Mas nós sabemos que muita gente que gostaria de participar Lucinha não pôde estar no dia do show Por isso, novamente a equipe do Páscoa Cultura Convida vocês aqui para dar uma prévia Daquilo que foi o show Vamos de música? Com certeza A tristeza invadia sua alma Já chegava a hora Não encontrava a calma Se sentia angustiado A agonia havia começado Era tamanha dor A viva oferenda Aceitou sofrer Por um povo pecador Era tanta coragem Tão grande entrega Enfrentando a morte Como prova De amor E olha pra mim Renegando diante da dificuldade Queixando diante da enfermidade E olha pra mim Rejeitando diante da necessidade Julgando diante da fatalidade Se tu deste tudo por mim O que mais eu posso pedir? Que a tua vontade Se faça em mim Três amigos O acompanhavam Ele caminha adiante Para orar Se afastava Mesmo que ouviram Desamparados Seus amigos Dormindo Ficaram O acompanhavam Era tamanha dor A viva oferenda Aceitou sofrer Por um povo pecador Era tanta coragem Tão grande entrega Enfrentando a morte Como prova De amor E olha pra mim Renegando diante da dificuldade Queixando diante da enfermidade E olha pra mim Rejeitando diante da necessidade Julgando diante da fatalidade Se tu deste tudo por mim O que mais eu posso pedir? E olha pra mim Renegando diante da dificuldade Queixando diante da enfermidade E olha pra mim Rejeitando diante da necessidade Julgando diante da fatalidade Se tu deste tudo por mim O que mais eu posso pedir? Que a tua vontade Se faça em mim Em mim Olha que bonita essa canção A agonia E ela retrata justamente A agonia de nosso Senhor Jesus Cristo No Horto das Oliveiras E nós percebemos o poder Da canção, da música A importância do papel Dos nossos artistas na Igreja Católica Pois é através da arte Que nós fazemos a reflexão A análise das nossas vidas E também nos identificamos Com o nosso Salvador Que é nosso Senhor Jesus Cristo Padre, uma belíssima canção E dada de presente Pra vocês pela gravadora Atração Pra interpretar Quando chegou essa canção Primeiro contato Vocês já imaginavam Que ela tivesse toda essa profundidade Já foi ali Amor à primeira vista Lucinha, Padre Lúcio Da minha parte Que estive no projeto Desde o começo Quando nós ouvimos A versão original Que é mexicana Já foi assim Aquele amor à primeira vista E não era para nós Seria mais a Elisângela Que ia interpretar Essa música E depois Com a mudança Dos planos Aí nós assumimos A Lucinha e eu Assumimos E eu sinto muitíssimo Mas não posso dizer Que fiquei triste com isso Pelo contrário Eu fiquei muito feliz Por poder interpretá-la também Lucinha Ela é muito linda Essa música E quando Na versão da Elisângela Que ela canta sozinha Eu falei Ah, eu não quero cantar sozinha não Ela ficou belíssima Na voz da Elisângela Ficou muito linda Na voz dela ficou lindíssima E aí eu falei Não É uma música fácil De interpretar Vocês que cantam É uma música Ou ela requer um pouco mais Do artista É Eu diria que se eu fosse Preocupar em interpretá-la Seria difícil Mas se você rezar com ela Fica mais fácil Legal E aí tem toda uma diferença O G também Que é músico É professor de música Tem essa diferença De rezar De cantar A música E de rezar a música Nós percebemos isso Nos nossos músicos Aqueles que trazem para dentro de si Que vivenciam a letra Como eu disse Ela retrata a agonia De nosso Senhor Jesus Cristo Aquele momento De angústia mesmo De medo De ansiedade E quantos de nós Na nossa vida pessoal Não nos encontramos também Nessa situação Angustiados Com medo Mas aí É curioso É muito interessante O desenvolvimento da letra Da música Porque Se é um momento De angústia De desconforto Ela vem acalmando Ela vem demonstrando O que tem após Esse momento De sofrimento Desculpa Eu tenho assim Para mim Já um jargão Do tempo da minha juventude Que essa música Quer nos ensinar E eu me lembro bem De quando eu era jovem Nós dizíamos muito isso No meu tempo Se Cristo morreu De braços abertos por mim Conheceu eu Para cruzar os meus E me queixar Então Para mim foi um retorno Até disso Um resgate De uma série de coisas Ajudou a pensar Sim Através de toda A paixão Do próprio Cristo A gente coloca As nossas também Os nossos sofrimentos E coloca Nas mãos dele E ele Ele toma conta Lucinha Até no momento Do show também Lá Quando nós começamos A cantar essa música E muita gente Se emociona Se emocionaram Inédita Na paróquia Santa Terezinha Até então Pouquíssimas pessoas Conheciam A letra Inédita no Brasil No Brasil Não Para a paróquia Eu digo Para a comunidade No show Muita gente Eu digo assim Pouquíssimas pessoas Porque além do Rafael Que é diretor Do Passo Cultura E a equipe Que colocou a mão No CD A comunidade Não teve acesso Não Não Nenhum momento E tem algumas canções Que assim Nós precisamos ouvir Pelo menos eu Duas Três vezes Para poder Mergulhar na profundidade Da canção Essa não Foi a primeira vez Que nós A primeira vez Que eu ouvi a música Eu já percebi ali Todo o significado dela Você percebeu isso Lucinha A comunidade se identificando Rezando com essa canção Assim Na hora Que eu mesmo Olhei Porque conforme A gente foi ensaiando Então Nós estávamos já Aprendeu a música Então Quando eu olhei Para o público Nossa Muito lindo Todo mundo se emocionando Lá E aí eu também Já comecei Ai Deixa eu me conter E essa É uma das canções Do CD O padre Lúcio dizia Que com toda a modéstia O padre Mas o CD Está muito bonito A gente faz a experiência De uma faixa De uma canção Reza através dessa faixa E aí a gente acha Que se esgotou ali E aí vem a surpresa De uma outra canção De um outro compositor De uma outra maneira De interpretar Esse dom Que Deus confiou Que é esse CD Que são essas músicas Está muito rico De espiritualidade Realmente Está muito bonito Então vamos Demonstrar isso Para a cultura Cantando Uma outra canção Para nós Deus se apaixonou Por mim Bem antes Do meu nascimento Durante a minha vida Ele sempre esteve Perto Nunca me deixou E não vai deixar Me encheu de forças Pra eu poder Recomeçar Nunca me deixou E não vai deixar Me encheu de amor Pra eu poder Recomeçar Sustento Sustento Abrigo Fortaleza Esconderijo Sustento Abrigo Fortaleza Esconderijo Deus se apaixonou Por mim Bem antes Do meu nascimento Durante a minha vida Ele sempre esteve Perto Nunca me deixou E não vai deixar Acho que não vai deixar Me encheu de amor Pra eu poder Recomeçar Сustento Abrigo Fortaleza Esconderijo Sustento Abrigo Fortaleza, esconderijo No amor de Deus está a origem da minha vida Em seu amor Ele me chama Me aponta o caminho e me toma pela mão Como pastor me sustenta Me fortalece e nunca me abandona Me fortalece e nunca me abandona Me fortalece e nunca me abandona